Olá Terezópolis, você fica agora com o boletim direto da redação, a gente traz para você a partir de agora as notícias mais importantes de Terezópolis e região, tudo que afeta aí a nossa região, o nosso município e a gente por falar em afetar, né, de verdade mesmo, é questão do lixo em nossa cidade, é preocupante em várias comunidades. A gente tem relatado aqui, tem trazido o problema do lixo em algumas comunidades através do nosso quadro, o Diário Comunidade, que você também pode enviar aí os seus problemas, caso você tenha alguma demanda no seu bairro, pode mandar aí via WhatsApp, você está vendo aí na tela, 274-29977, pode mandar para a gente aqui foto, vídeo, pode mostrar aí para a gente que vamos trazer e vamos também levar até as autoridades para que fiquem vendo aí o que vão fazer, né, dê uma solução para você. Uma questão que vem se arrastando desde agosto é um lixão clandestino no bairro de Santa Cecília. Você vê aí, mais uma vez, os moradores mostrando que a prefeitura se comprometeu a ir lá retirar, né, a gente já mostrou, nós cobramos da prefeitura e recebemos como resposta de que a equipe já estaria indo lá na mesma semana para retirar, mas não aconteceu até agora lá. Veja só essa situação. A gente traz aí esse lixão clandestino que desde agosto os moradores reclamam e nada é feito, ali na servidão Adolfo José Ferreira, entre as ruas Mato Grosso e Santa Cecília. E aí vira realmente um acúmulo de lixo propenso aí a vários vetores de doenças como ratos, baratas, mosquitos, todo tipo de doença. Agora que chove muito aí acumula água, mosquitos chegando e só para piorar a situação, mau cheiro, doenças, população não merece isso, né, paga o seu imposto, merece ter o retorno em serviços públicos bem feitos. Outra reclamação vinda também através do nosso WhatsApp aí, as pessoas questionando também no bairro São Pedro, a gente recebeu através também do nosso WhatsApp aí no Diário Comunidade, essa reclamação das lixeiras que foram trocadas ali, o relato é o seguinte, gostaria de fazer uma denúncia, sou morador aqui da rua Filhotep, número 453, no bairro São Pedro, alguns dias a prefeitura abriu a lixeira na entrada da servidão e colocou esses tambores, mas sempre tivemos problemas com ratos, só que agora, como pode se ver, o problema piorou porque passamos por eles, então estão avançando nos moradores à noite, são muitos ratos, já fizemos várias reclamações, como tem os relatos aí, eles mandaram até a cópia de tudo que eles mandaram lá de reclamações e não foram atendidos. Tanto a lixeira aberta quanto como fechado, o acúmulo de ratos é fora do comum, então é um problema sério também com os ratos nessa situação. A prefeitura precisa fazer um trabalho não só de reorganização desse espaço, como também de desratização, como o setor de zoonoses tem que fazer. E aí você vê os protocolos que já foram enviados aí, vários protocolos em setor de zoonoses, na prefeitura, serviços públicos, estão pedindo de todas as formas, mas até agora não foram atendidos ali o pessoal no bairro São Pedro. Então, mais um pedido da população que precisa ser urgentemente atendido para a questão de saúde pública. Os ratos, a gente sabe, são vetores de muitas doenças. E nesta quinta-feira, Teresópolis participou, através da sua guarda municipal, de uma ação muito importante. A Polícia Civil realizou uma grande operação no município de Duas Barras, município vizinho aqui da região serrana, e a guarda municipal, através do seu setor de operação com cães, a operação da Polícia Civil, contou com esse apoio da guarda municipal com os cães farejadores da guarda civil municipal de Teresópolis. A operação contra o tráfico no município de Duas Barras contou com o apoio dessa companhia de cães da guarda municipal de Teresópolis. E, além disso, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão contra traficantes que atuam lá no município e em cidades vizinhas. Denominada Off Rio, a operação envolveu agentes de oito delegacias da região, totalizando 31 policiais, cumprindo mandados em Duas Barras, Cordeiro, Nova Friburgo e Bom Jardim. E aí você vê o vídeo do deslocamento das viaturas, um grande número de viaturas que chamou atenção na pequena cidade ali de Duas Barras, que realmente vira uma notícia muito grande, de grande repercussão, porque é uma cidade pequena, um pequeno município aqui da região serrana, e que teve toda essa movimentação porque a Polícia Civil verificou que o tráfico de drogas, através da maior facção aqui do estado do Rio de Janeiro, estava querendo se estabelecer ali no local e a Polícia Civil, através de seus setores de inteligência, preferiu agir o mais rápido possível para coibir essa instalação da facção criminosa ali em Duas Barras. Veja só a quantidade de viaturas e contou então com a participação da nossa Guarda Municipal, dos cantos varejadores daqui de Teresópolis. Então parabéns pelo trabalho que é rezado pela nossa Guarda Municipal, que é de excelência, reconhecido em todo o estado e aí rendeu frutos. Veja aí as drogas encontradas com a ajuda desses bravos caninos que representam a Guarda Civil Municipal de Teresópolis. E agora a gente fala de turismo. Teresópolis buscando novas aberturas em relação ao turismo, iniciativas para o turismo. O prefeito Vinícius Clausen e o vice Ari Boulanger foram até a sede da CBF para buscar um apoio para poder aumentar, fomentar o turismo em Teresópolis em razão da cidade ser a sede do futebol brasileiro, a casa da seleção brasileira. Então foram recebidos lá o Vinícius Clausen e o Ari pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tarde da última quarta-feira, essa visita que eles também foram junto ao Bebeto, tetracampeão mundial com a seleção brasileira e deputado estadual. A comitiva esteve na sede da CBF para apresentar projetos de fomento do turismo local e outras iniciativas que aprimorem a integração entre a cidade e a Granja Comari. Já passou da hora, né? A gente tem tantos anos a CBF aqui em Teresópolis e precisamos ter uma contrapartida da CBF aqui em Teresópolis para realmente aumentar o turismo. Muita gente vem aqui só para passar ali naquela área do condomínio e olhar para o campo de futebol e mais nada. Então é importante que a gente utilize melhor esse título de sede da seleção, casa da seleção brasileira, mais do que importante. Falando em políticas para Teresópolis, a gente também está trazendo aqui, você está vendo uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com os vereadores eleitos para o próximo mandato. A partir de 2021, a gente está trazendo as propostas vencedoras que esses candidatos trouxeram, os novatos principalmente. A gente está dando preferência para trazer primeiro aqui esses vereadores que estão já planejando o que vão fazer nesse primeiro mandato e para todo mundo conhecer cada um deles e suas propostas. Nesta quinta-feira, a gente conversou com mais dois vereadores. Começando com, a gente vai trazer agora para você aqui, o Paulinho Nogueira. Ele que teve uma expressiva votação, mais de 1.600 votos em Teresópolis. E com isso, ele conseguiu a vaga pelo partido do prefeito, o PSC, e já planeja, já tem vários planos para o seu mandato. A gente conversou com ele, então, já que foi na sua primeira tentativa, já se elegeu e com 1.600 votos. Para começar, já comecei essa conversa com ele perguntando justamente sobre isso. Como é que foi uma campanha que resultou, logo de primeira, ele conseguiu a vaga e, com isso, representar lá várias pessoas na Câmara de Vereadores. Como que as pessoas começaram a te ver, né? E aí, eu comecei a visitar famílias, em casa das famílias, conversando com um, conversando com outro, mostrando o meu trabalho nessa trajetória de 40 anos. Isso também, para a gente, foi importante. E isso somou muito na nossa campanha. Foi uma campanha muito organizada, uma campanha limpa, sabe? Uma campanha onde se fez muito pouco com dinheiro. Nós tivemos, realmente, uma campanha muito bem organizada, tanto na rede social, quanto na rua. A gente, no dia da eleição, a gente, eu pedi para fiscalizar na rua, eu não tinha um santinho caído no chão na rua, no dia da eleição. Isso também é um momento onde você mostra para o teu eleitor que a gente tem respeito por ele, né? Então, assim, uma campanha onde a família também te apoia muito, né? Eu acho que a família, quando ela te apoia, você se sente mais seguro com tudo. Tá aí, esse é o Paulino Nogueira, do PSC, mostrando aí, falando dessa trajetória nessa sua campanha. E agora ele vai falar para a gente dos seus projetos para esse mandato que começa em janeiro de 2021. O meu projeto é uma mudança, assim, muito importante na lei de zoneamento, tá? Que isso, eu trabalho com, na Secretaria de Planejamento, eu vejo uma deficiência muito grande. Então, mudança na lei de zoneamento, levar cultura para os bairros, isso também é muito importante. Um projeto bonito para o bairro de cultura, né? Trazer, assim, fomentar bastante turismo para o município, que o município realmente é uma cidade turística, onde precisa realmente a gente estar fomentando isso, né? E também a construção civil, com a mudança da lei de zoneamento, a tendência dela é um crescimento, né? As pessoas vão ver que realmente mudou a lei de zoneamento, traz um atrativo grande para a construção civil. Claro que a gente já sabe que para a lei de zoneamento ela também tem uma grande mudança, nós precisamos realmente observar o meio ambiente, né? Isso, preservar, né? Ah, mudou a lei de zoneamento, então agora o meio ambiente, não, não, vamos preservar o meio ambiente, tá? Mas eu acho que, assim, a gente realmente consegue levar para a Câmara hoje alguns bons projetos. Paulinho Nogueira também aproveitou para fazer um agradecimento aos seus eleitores e prometer que vai trabalhar em prol não só de quem votou nele, mas também de toda a população. Agradeço os 1.694 votos que eu tive, né? Foram, assim, com uma expressão muito grande. As pessoas que, os 1.694 que votaram em mim, realmente acreditaram. Acredito no meu trabalho, acredito na minha competência, Acredito que querem uma cidade melhor, né? Com mais responsabilidade do executivo também, né? Do legislativo e do executivo. Eu digo para esses eleitores que confiaram em mim, que votaram em mim, que eu estarei lá representando eles muito bem. E os que não tiveram comigo, não se preocupe. Eu sou vereador de 180 mil habitantes. Eu não sou vereador só de 1.694. Com certeza, eu estarei lá representando esses 180 mil habitantes. Tá, então parabéns ao Paulinho Nogueira, ele que já está fazendo os planos para poder trazer essas novidades que ele quer implantar, quer trazer e debater com o município. Ele também salientou que está ao lado do prefeito Vinícius Clausen, já que ele se elegeu pelo partido do prefeito. E falou que isso é muito importante mesmo, por estar do lado do prefeito, ter um direcionamento melhor, condições melhores de desenvolver os projetos. E de que as demandas que ele leve até o prefeito consigam ter mais êxito, né? Ter um diálogo melhor com o prefeito. Agora a gente traz para você, também conversamos, além do Paulinho Nogueira, nesta quinta-feira, conversamos também com a única representante feminina na Câmara, que é a Erika Marra. Ela também conseguiu uma expressiva votação e ficou muito feliz, conversou com a gente, ficou muito emocionada também ao falar sobre finalmente conseguir, ela que está tentando desde 2008 se eleger candidata, já conseguiu diversas vezes nessas tentativas votos suficientes, mas não estando na coligação correta para conseguir entrar na Câmara. Dessa vez conseguiu e demonstrou que está muito feliz. A gente perguntou para ela, então, qual foi a marca dessa trajetória, a marca da campanha que fez com que ela finalmente chegasse a conquistar essa cadeira na Câmara de Vereadores. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Então, a marca da campanha, mais uma vez, como você disse, as votações expressivas que eu sempre tive, é minha família na rua. A família é muito trabalho, quanto trabalho não tem argumento mesmo, e isso eu vi nessa campanha hoje. E é só alegria, a gente só tem que agradecer, tudo tem um momento certo. E agora chegou a nossa hora, né, Erika Marra na Câmara. A gente perguntou, então, como temos feito para os outros candidatos, né, estamos fazendo essa sequência de entrevistas, vamos continuar na próxima semana entrevistando os vereadores eleitos para o próximo mandato, você vai conferir aqui, conhecer as propostas, conhecer também esses vereadores eleitos que são novos, você, por acaso, não conheça, vai saber aqui mais, né, a gente vai perguntando sobre essa trajetória, sobre os projetos, então, você vai ficar aqui por dentro. E, falando nisso, né, dando continuidade a essa entrevista com a Erika Marra, eu perguntei para ela a questão, quais são os projetos que ela tem, quais são as prioridades para o seu mandato. É um desafio novo para mim, né, eu vou entrar numa situação que eu não conheço, eu desconheço, a gente ouve falar, é muito diferente, né, a gente vai estar lá e eu quero chegar com harmonia. Eu acho que estar lá no meio de 18 meninos, né, e eu de menina, eu acho que a gente tem que procurar, buscar não a discutir coisas pessoais, né, trazer uma harmonia melhor na Câmara, mostrar mais trabalho para a população de Terezópolis, defender mais nossa cidade, né, então eu espero, eu estou indo com muito amor, querendo trabalhar muito para esse novo desafio. E quero abraçar os colegas, não estou chegando para julgar nada, julgar ninguém, virou a página, Terezópolis hoje é outro, quer respirar diferente, foi mostrado nas urnas, e eu acho que todos nós ali temos condições de fazer o bem. Os 19, né, então eu chamo os 18, né, juntamente comigo, para que façamos o melhor para a Terezópolis, juntos, né, e não ver só a pessoa assim, só o meu projeto. Está aí a Erika Marra, ela que também falando em projetos, né, ela ainda conversou com a gente falando de, como ela do PSD, do mesmo partido do deputado federal Hugo Leal, ela então disse que com esse trâmite, essa possibilidade de estar mais próxima, né, do deputado ser do mesmo partido, conseguir verbas para a Terezópolis, para fomentar diversos projetos, entre eles, né, com certeza voltados muitos para o esporte, para o fomento do esporte no município, e ela disse também que vai lutar para que uma lei que existe no município, que não está sendo cumprida atualmente, que é de ter educação física, aulas de educação física nas escolas do primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano. Então é uma lei que existe, mas que atualmente não está sendo cumprida, e ela afirmou que, nesse seu mandato, como vereadora vai cobrar isso da Prefeitura, claro, cobrar com conversa, com diálogo, e porque ela também falou que tem também um trâmite muito próximo ao prefeito Vinícius Clausen, e dessa forma ela acha que as coisas vão se desenvolver muito bem. Ao final disso, dessa conversa, a gente também falou com ela a respeito do sentimento que fica, ela ficou muito emocionada, né, desde, não é por menos, né, afinal de contas, depois de muito tempo tentando, conseguir, né, nesse período todo, desde 2008 tentando, então ela se disse muito emocionada de finalmente ter alcançado esse cargo de vereadora, que ela quer lutar muito pela população, também aproveitou para agradecer a todos que confiaram nela. Eu hoje, eu me emociono ainda, né, não tem como não se emocionar, foram 12 anos esperando essa vitória, com um grito na garganta, hoje eu quero agradecer de todo o coração os 1.221 votos, agradeço muito, mas eu quero que todos saibam que eu estou para uma Teresópolis inteira hoje, hoje eu não defendo 1.221 pessoas, eu defendo a Teresópolis, né, espero que contem comigo, e eu preciso de todos na Câmara, tomem conta, nos ajude a estar perto de vocês, né, ajude a estar perto de vocês, que a gente sozinha não consegue, né, existe bloqueios, então eu quero a população, vai ser discutida alguma coisa, vamos lá, eu quero o bairro lá, o que for discutido, a gente tem que explanar, as pessoas têm que estar presentes, sabendo quem é, é uma fala minha, que foi muito legal na campanha, é que a gente não pode esquecer quem votou, hoje nós somos o município, a eleição do municipal, é a eleição mais importante, que é a base para uma federal, né, se a gente quer mudar o país, tem que começar na nossa base, e eu estou lá para isso, para somar com todo mundo, mas sozinha a gente não consegue, eu quero todos comigo, tá, Terezópolis, obrigado por essa oportunidade, e não vou decepcionar vocês, obrigado mesmo. Parabéns então, Erika Marra, por ter conseguido, realmente merecedor aí, de tanta luta, conseguir chegar lá, e com tanta essa empolgação, é disso que a gente precisa, né, de pessoas que estejam lá, com vontade, com gás, para lutar por Terezópolis, parabéns também ao Paulinho Nogueira, e a gente espera que esses vereadores, consigam fazer um bom mandado, um bom mandato, né, cumprir esse legislativo, cumprir com todas as expectativas, dos seus eleitores, que pediram, uma renovação, né, não é à toa, que são 10 novos vereadores, somente 4 se reelegeram, a gente espera que esses 4 também, retornem com toda a vontade, de disposição, para poder fazer, aliás, não retornem, continuem, continuem com toda a vontade, para poder fazer Terezópolis, evoluir cada vez mais, em todas as áreas, a gente sabe, que quem trabalha no jornalismo, quem acompanha o nosso jornalismo aqui, vê que a cidade tem muitas carências, precisa muito da atuação, firme dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, e a gente espera, isso para os próximos anos, só evolução e melhoria, para o nosso município, com isso a gente encerra aqui, o nosso boletim, agradecendo muito a sua audiência, lembrando que estamos, online no netdiario.com.br, com todas as nossas matérias, todo o trabalho jornalístico, informações sobre Terezópolis, região, tudo o que você precisa saber, para ficar bem informado, também estamos nas redes sociais, você confere também, o nosso YouTube, com todos esses boletins, todos os dias, toda a nossa programação, que tem de mais importante lá, já são mais de 40 mil inscritos, inscreva-se você lá também, temos também Facebook, Instagram, nossas redes sociais bombando, para você entrar em contato, interagir, e mandar, passar sua demanda também, pode mandar aí, o que você está precisando, para no seu bairro, se tiver algum problema, a gente vai divulgar aqui, com certeza, a qualquer momento, a gente volta aqui, em nossa programação, trazendo outras informações, até a próxima.